Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nair e dessa vez a gente tá com a nossa motoca aqui no céu Pra tá jogando uma mega rampa sem freio Feito aí pelo mano Jonathan, então regaça um likezão, pelo que eu vi na miniatura do serviço vai ser insano Eu até pedi pra ele abrir o mapa galera, porque eu tinha chamado um outro mapa Eu não achei meio legal, aí eu saí e adicionei esse aqui do Jonathan, só que não tava aparecendo Eu tinha que trocar de sessão do GTA pra aparecer Eu já tava com toda rapaziada na sessão, aí não dá né Ó, o checkpoint já tá pra trás, eu tô ligeiro mano Deixa o likezão aí galera, ontem não teve vídeo, eu não tava muito bem Ó, os caras tentando corrar a gente pra fora Vamos embora, tá safe, caraca, a portzera aqui é brava Que barulho é esse? O Jake tá mordendo a cama dele galera Meu Deus, meu Deus do céu Meu Deus, acelera, acelera O nome já disse, mega rampa sem freio Como o nome já disse Meu Deus Nossa Não, filho da mãe Uh, fiquei Não, deu bom Por que ele fez isso? Nossa, que cara, filho da... Mano, ele jogou o carro pro lado e derrubou a gente Do nada Totalmente desnecessário Tá, boa milhão agora, tô nem aí Pô, o cara ferrou a gente no finalzinho, mano Vamos embora Agora eu tô bravo Tô bravo e vou tentar encaixar Onde é que eu encaixei mesmo? Meu Deus Tem um porradão no maluco ali Caraca Mano, se a gente não mete o World Ride ali, a gente perde o checkpoint Eu vi um cara perdendo A gente tem que tentar ferrar o pessoal Cadê eles? Eles estão em outra rampa já Filhos da mãe, né? Eu vi que não tem slowdown Então eu vou dar uma voltinha aqui de jato Caraca, o avião abre bunda, né? Quando a gente freia, olha lá Ele abre a bunda Que da hora Quanto tempo Esse avião aqui é massa Vamos embora Nossa, que fusca estranha do parceiro aqui Meu Deus Tração traseira, né, galera Não adiantou muito não a gente ter vindo com o impulso Fuscão aqui sem controle Olha o cara empinando Caraca Nossa, o negócio tá bem curvado Agora que eu observei Cara, vamos tomar cuidado Eu pensei que dava pra eu ir que nem outra rampa ali Então eu vou ter que tirar o pé Tirar o pé Senão a gente vai ficar pra trás Segundo lugar já tá subindo Não, mano Fica, fica, fica Joga pra cá, joga pra cá Alinhou Beleza Vamos embora Eu vou acelerar, mano Não tenho dó, não Não tenho dó, não Quem tem dó é violão, né, galera Ai 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 Ó, ó, ó Confia 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 que vai dar bom Beleza, nossa, que susto Pensei que não ia pegar, mano Olha como a gente spawna com o jato torto Por causa desse Dessa virada no tubo com o carro Mas achei da hora Os criadores não Sempre colocam assim um checkpoint no chão Normalzinho e tal É que o Jonathan, ele mandou a diferenciada Vou pegar impulso, não Vamos na maciota Freou Beleza Já vi que é o carrinho de três rodas O Raptor E agora? Será que é Qual rampa? Qual rampit aqui é? Tem várias rampas Ih, o cara foi errado Vocês viram ele o Manuco tentando ferrar a gente? A gente na boa aqui O cara tentando ferrar Calma aí Acelera Cara, vou tentar ir de dois em dois Dois em dois, pelo menos Que eu vi que a gente tá em segundo Capuznato, eu tô chegando Ai, meu Deus Acelerei um pouquinho mais agora Ó, o Capuznato acabou de subir Acho que ele tava descendo bem devagarzinho Então bora Tamo na cola dele aqui São Três, quatro, cinco, seis rampas, galera Rapaz Três, quatro, cinco, seis É, realmente Será que ele vai pegar impulso lá atrás? Eu acho que ele tá indo pegar impulso Ou não Que? Nossa, eu pensei que era o Dubson Mano, nunca mais a gente fez corridinha com o Dubson Quem lembra aquele carro? Não me engano ele é seis por seis Sei lá O Capuznato tá aqui na frente Ver se ele tá descendo bem na maciota Saca Calma aí, eu vou acelerar depois isso aqui Pra gente encaixar Beleza Beleza Aê Nice, moleque Confia Cara Eu pensei que a gente tava Eita Não é aqui na ponta Pensei que a gente tava no mesmo checkpoint do Capuznato Mas o bicho Tá checkpoint à frente da gente Galera Caraca Mas olha a velocidade que ele tá descendo Tá de bagarçinha Chegou no final da rampa agora Que carro é aquele que ele tava? Da polícia Ah, faz sentido É que o carro dele tava cromado Droga, a gente tá um carro atrás Caraca O bicho tá sem errar E não é aqui não Não é aqui não É aqui Essas rampinhas aqui é troll, cara Cara Se a gente conseguir encaixar O da polícia vai ser bom O que eu acho difícil Calma aí É mega rampa sem freio Mas eu tô freando O carro da polícia aqui é tenso Vamos de dois em dois assim Dá pra ir de três em três, vai Em brasa Será que pega? Quase Ai Maluco Nossa Mano, vocês viram como esse carro é uma bosta? Cara Quase deu um merda ali Tipo, de graça Cara, ele tá um carro ainda na nossa frente Tá subindo de jato com a gente aqui Filho da mãe Ele desceu rápido agora Ah, mas se ele é Ah, é moto Tá explicado porque ele desceu rápido Tem que dar pra pegar impulso Se bem que nem precisa tanto, né Se eu não me engano No início lá eu escolhi abate Mas vamos lá Impulsozão Foi Será que vai? Será que vai? Ih, não vai não Vai dar merda aqui Ih Nossa, deu merda demais A moto não ia parar Eu não sei o que ele fez, galera Talvez ele desceu normal mesmo Com a moto E descer normal assim Dá pra gente frear Obviamente que eu não vou frear, né Aqui, né Só que eu quero ver pra parar lá embaixo O problema vai ser ali Pode, eu vou frear daqui Ai Foi Deu bom Deu bom demais Vamos embora Vamos descobrir qual carro que é agora Ele tá um pouco distante, né, galera Ah, o Corvette Tá, pega O maluco desceu ali Lambendo ali Nosso teto Essa rampa aqui é mais suave Cês viram? Tentando acertar a gente ali O John? Próprio criador? Sacanagem, véi Picho na cara de pau Calma aí Beleza Preiou Ó, pegou Mano, esse aqui pegou de longe A motoca não pegou, não Véi O Capuznato tá jogando bem Tá perto do final da corrida Se joga um carro difícil E ele errar A gente alcança Fórmula 1 É difícil? Não E ele tá subindo Ah, mano O Fórmula 1 é difícil de encaixar assim Os pulos Eu vou tentar Porque quando ele cai Ele trava Aí Embalei Ó lá Ele trava muito Beleza Ah Suave Pega Pegou não Filha da mãe Aí Última descida Cadê o Capuznato? Cadê o Capuznato? Cadê o Capuznato? Ah, véi Tem muito nome Não dá pra ver Não dá pra ver Peraí Carrinho de golfe Boa, adianta Mandou um carrinho ruim Ah, o Capuznato tá lá embaixo Ah, ele vai ganhar Se ninguém atrapalhar Ele vai ganhar É aqui Ganhou Vambora, vambora, vambora Espero que ninguém atrapalhe a gente Ô, o John tá, vai Cachorro, mano Caraca O Jofrond tocou aqui do nada Sarah fez pedido um minuto atrás Nada Já chegou De essa zona Show Que isso Vambora, galera Vambora Um carrinho pior desse aqui Acho que era aquele lá de bunker Aquele carrinho ruim, hein, galera Uh Vai explodir? Galera, finalizamos aqui Eu espero que vocês tenham curtido Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo Fui Tchau